O magnífico poeta lusitano Luís de Camões diz que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Bonito, né? Mas o que terá por trás desses versos de Camões? Uma pergunta curiosa, do que é feito o amor? Do que é feito o seu amor? Do que é feito a sua forma de amar? Sabe por que isso é importante? Porque quando eu descubro de que é feito o amor, se eu mudo a ordem dos elementos, eu mudo a minha forma de amar. Quer saber mais sobre isso? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Camões vai ainda mais longe e diz que é ter com quem nos mata lealdade. Pois bem, eu não vou matar você, mas seja leal, se inscreva nesse canal. Ficou ótimo! Usar Camões pra pedir pra você se inscrever no canal. Pois se inscreva! E já deixa o joinha, o gostei. E no final, se você não gosta, é só botar o não gostei. E ativa o sininho pra receber notificações. Fechado? Mas agora a gente vai falar sério. A gente vai descobrir do que é que é feito o amor. Se a gente sabe do que é feito o amor, a gente vai entender que se eu recombinar esses elementos que constroem o amor, eu mudo meu amor, eu mudo minha forma de amar, eu entendo que é amor e eu tô vivendo. Não é bacana? Essa história começou com os estudos de um psicólogo chamado Robert Sternberg. Ele descobriu que o amor é feito de diferentes elementos. E foi pra entender essa energia tão poderosa que nos toma, chamada amor, que ele criou a teoria triangular do amor. Para, bebê! Sim? Para, que não é desse tipo de triângulo que eu tô falando. Esse que você tá pensando? Nada disso. Triângulo amoroso não são três pessoas, não. Quando ele criou a teoria triangular do amor, ele compreendeu e nos mostrou que o amor é feito por um triângulo, aonde em cada extremidade do triângulo existe um sentimento, uma situação. Eu prefiro ver como um elemento químico. E esses elementos químicos podem ser variados de diferentes formas. Quais são eles? A intimidade, a paixão e o compromisso. E para ele, a ausência total de amor é quando você não tem esses três elementos no triângulo. Como também o amor bem estruturado é quando você tem esses três elementos agrupados. Quando ele fala em intimidade, ele tá falando na sensação de cumplicidade entre duas pessoas. E essa sensação de cumplicidade vai englobar confiança, vai englobar acolhimento, vai englobar tudo o que diga respeito a, de fato, ser íntimo do outro. Quando ele fala do ângulo paixão, ele tá falando dessa energia que move as pessoas, né? Que engloba desejo sexual, atração física e todo esse sentimento de apaixonamento que nos toma quando a gente tá amando. E no último vértice do triângulo, ele coloca o compromisso. E o compromisso fala da decisão de seguir junto, apesar dos altos e baixos, apesar das dificuldades, desse companheirismo que não se rompe, dessa coisa que faz com que duas pessoas se unam pelo mesmo objetivo, que uma brigue pela outra, que uma cumpre os sonhos da outra. Agora, essas três coisas podem ser misturadas em ordens diferentes, ou pode até faltar uma dessas pontas no amor. E aí você terá amores diferentes. E só pra lembrar que pra ele, a intimidade fica no ponto mais alto da pirâmide. A paixão e o compromisso estão nas duas pontas da base. Por exemplo, há amores onde só existe intimidade. Os vértices paixão e compromisso estão ausentes nesse tipo de amor. E aí ele classificou esse amor como carinho. Quando você tá vivendo esse amor carinho, você tem uma verdadeira amizade pela pessoa, mas você não tem desejo de intimidade, não há desejo de sexo, não há desejo de nada disso. E aí também há outro tipo de amor. É o tipo do amor onde só tem paixão. E esse tipo de amor tende a ser fogo de pólvora, né? Puf! Você toca fogo e ele se acaba muito rápido. Porque ele é feito por essa energia que anima, que dá desejo, que dá tudo. Mas faltam os dois outros vértices. Tá muito preenchido só pela paixão. Será que seu amor é assim? Será que é feito dessa forma? E aí você também tem o amor vazio. É quando há uma presença muito grande de compromisso, mas com nada de paixão ou intimidade. Quem é que nunca viu isso antes? Pessoas que estão juntas há muito tempo, que mantêm esse compromisso de estarem juntas, mas não tem intimidade, não tem de fato carinho. Esse é o amor vazio. Ele permanece, mas ele é oco. Será que você tá vivendo um desses? E aí você também vai ter o amor romântico. Você vai ter muita intimidade e muita paixão. Mas vai faltar o quê? Compromisso. Então, pessoas que vivem esse tipo de amor com muita intimidade e muita paixão, é aquele estilo Romeu e Julieta. Aonde é aquele amor? Aonde eu morro por você? Aonde eu vivo por você? E se as pessoas se mantiverem muito tempo nessas duas polaridades apenas da pirâmide, sabe o que é que vai acontecer? Elas vão acabar noivando. E depois de noivar, vão acabar casando. E depois de casar, vão acabar separando. Porque tá faltando um vértice dessa pirâmide. Também há o amor sociável. É aquele onde há muita intimidade, muito comprometimento, mas nenhuma paixão. Sabe como é que esse amor é fácil de ver? É aquele amor onde o casal tá junto pela família. Aonde se ama muito as crianças, se cuida muito da estrutura familiar, do futuro dos filhos, se cuida de tudo. Mas cadê a paixão? Mas eles têm intimidade, eles têm afeto, eles têm comprometimento. Mas sem paixão, a coisa muitas vezes não tem solução. E aí também pode ter o amor fugaz. É aquele que tem muita paixão, muito compromisso, mas muito pouca intimidade. É um amor raso. E por isso ela é fugaz. Porque por ser raso, as coisas não se aprofundam, as vidas não se misturam, as coisas não são compartilhadas, os sonhos não são vividos a dois. E aí a coisa, como fumaça, é fugaz. E você também tem o amor consumado. Que aí na pirâmide de Sternberg, você vai ver que é o amor que abarca esses três pontos da pirâmide que ele coloca. E aí vai ser o amor que ele considera maduro. O amor verdadeiro. Não quer dizer necessariamente que os outros sejam falsos. Mas quer dizer que os outros muitas vezes são fases que nós passamos para chegar a esse amor completo. Então entendendo do que o amor é feito, procure pensar como você pode de fato integrar esses três elementos na sua arte de amar. E mais do que isso, que tipo de amor você está vivendo? Do que é que é feito o seu amor? E muitas vezes não está dando certo por isso. Porque você só pegou uma polaridade do triângulo. Ou conseguiu juntar duas. Ou conseguiu fazer outra união. Mas raramente a gente faz as três. A não ser que a gente persista, persevere, ultrapasse essas fases aonde falta uma parte desses elementos amorosos para chegar ao amor consumado, que é o amor maduro. Que no fundo é o amor que todos nós procuramos. Então eu queria trazer esse vídeo com essa teoriazinha simpática para que você possa se situar sobre você mesmo. Para que você possa ler a sua relação. E entender que muitas vezes nós esperamos que as relações sejam prontas, o que nos venham dadas. Mas será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou de fato me comprometendo com intimidade, paixão e compromisso? Ou eu apenas junto dois desses itens? Ou apenas um desses itens? Se você assim o faz, sua relação não está perdida. Mas eu repito, é um processo. Avance. Tente integrar esses três itens na sua relação com quem você ama. que você vai ter uma relação muito mais bonita, muito mais plena, muito mais profunda e com muito mais chances de dar certo. Porque o equilíbrio do amor está em organizar os três vértices do triângulo na minha vida. Sem esquecer nem negligenciar nenhum deles. Pense nisso. Tchau, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho